No quilômetro 361 foi registrado um tombamento por uma carreta que transportava carga viva Segundo o relato do condutor, ele foi obrigado a jogar o caminhão para fora da pista para evitar uma colisão frontal Foi ocorrido aproximadamente 4h30 da manhã Ainda segundo a operação rodovida, um outro acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal nessa última segunda-feira aqui em Balsas Agora você vê mais informações a respeito das ocorrências No KM-403 teve uma colisão frontal, uma motocicleta com um veículo de passeio e aí a pessoa foi hospitalizada, mas não veio a óbito É um período sempre que aumenta a quantidade de acidentes nas rodovias período da virada do ano, volta às aulas e aí aumenta o fluxo e acaba ocorrendo mais acidentes Ricardo, e é importante lembrar também que a operação rodovida continua A operação rodovida continua, principalmente no mês de dezembro e janeiro é bastante intenso No mês de fevereiro também a gente prolonga, questão do período festivo, carnaval E aí ainda está em período de férias, as aulas voltando e acaba que a gente tem que fazer essa fiscalização Foi uma fiscalização intensa, agora mesmo a gente está na fiscalização de veículo de carga Fiscalizando a questão do descanso obrigatório Os motoristas têm que, a cada 5 horas e meia, o veículo de carga tem que ter um descanso mínimo de 30 minutos E aí muitos motoristas não obedecem, acaba às vezes consumindo algum produto ilícito para conseguir manter durante um período longo a questão do dirigindo E aí acaba aumentando a quantidade de acidentes Antes de ontem a gente teve um acidente com veículo de carga Estava transportando carga viva, galinhas E aí teve o tombamento E aí a gente vê a importância de fiscalizar a questão do descanso E também é importante ressaltar que esses condutores, esses veículos de cargas pesadas Como você acabou de mencionar, tem que descansar e evitar estar tomando algum tipo de medicação ou outras drogas ilícitas para poder se manter ativo É verdade, é verdade O rebite é uma substância muito consumida pelos caminhoneiros A gente sempre, de vez em quando, topa essa substância E aí é crime, né? A gente conduz, faz o termo circunstanciado de ocorrência E faz a apreensão do medicamento